Foi esquisito esse vídeo, é muito louco essa sensação. Eu já vi um bagulho que você olhava pra uma imagem, aí não dava nada. Depois você ficava vesgo, aí a imagem você via quem era. Eu lembro que era um desenho do Bob Marley. Eu lembro que era um desenho do Bob Marley na imagem. É, o que eu já fiz nessas paradas era tipo assim, ah, ficar olhando pra uma imagem que era um esborrão preto e branco assim, pra um pontinho, aí você ficava 30 segundos. Aí você olhava pra parede branca e tinha uma imagem de Jesus, assim, né? Da sua vista, tá ligado? Você já fez isso, né? É, por causa do contrato. É, isso aí é mais simples, né? Ou senão, tipo, ah, fica olhando pra essa bandeira do Brasil com as cores toda, nada a ver, com um ponto do meio. Aí você olha pra parede, fica piscando. É cor negativa, cor negativa. O cérebro inverte as cores quando você faz isso. Caralho, muito louco. Tem aquela da desfocar, da Merlin Monroe e do Einstein. Qual? Que é tipo uma imagem que ela, se ela estiver pequenininha, ou se você desfocar a visão, você vê o Einstein e se você... Focar? Não, se você desfocar, você vê a Merlin Monroe e se você focar, você vê o Einstein. Porque o Einstein tá só os detalhes sharpened e a Merlin Monroe tá só o blur. Então, se você focar, você vê o Einstein, mas se você desfocar, você vê só o blur da Merlin Monroe. É muito legal. Ah, acho que era a gaveta que eu vi o Bobby Miley, então. É, deve ser uma parada assim, né? Dependido azul e preto. E a pessoa vê outra cor. Eu tenho vídeo explicando isso. Eu tenho vídeo explicando isso. Qual que é a explicação? E tem o bebê na janela. Ele é preto e azul, só que a parada é só a cor do Photoshop. É só o pão de vista, né? É o pão de contraste de cor. Quando você coloca, tipo... Eu vejo branco e dourado. Eu também. Então, eu vi a branco e dourado, depois você vê a preta e azul e aí eu entendi porquê. Porque eu fui no Photoshop e fiquei mexendo nas curvas. A parada é que, tipo, se você botar um bagulho branco, levemente azul, do lado de um branco, aquele branco vai parecer amarelo. Tá. Porque ele é branco, mas ele parece amarelo porque do lado do outro branco é azul. Entendeu? E aí esse contraste de cor gera essa bizarraia na sua cabeça. Caralho, mano. É mais simples do que parece, então. Ele não tem bebê na janela, então? A janela não tem bebê. A janela não tem bebê. Isso aí era fajuta. O quê? Você viu lá a imagem? Vi, viu o bebê. Você viu o bebê? Tá zoando. Vi, sententa o bebê, caralho. É uma mancha na parede de trás, não tem bebê. Eu juro que eu vi bebê. É uma porra de uma mancha, velho. É uma mancha na parede. A janela não tem bebê. A janela não tem bebê em cima aqui, assim, não é? O quê? O bebê em cima aqui, assim, ó. Mano, eu lembro que eu vi o bebê. Mano, eu lembro que eu vi o bebê. Falam que tem um bebê numa varanda. Não é numa varanda, é numa janela sentadinha, não é? É, eu vejo... É, literalmente é uma janela preta e branca com uma mancha que parece um bebê. É, uma mancha que parece um bebê. Mas era uma mancha. Eu lembro que eu vi um bebê. Você viu o bebê? Mas eu conseguia ver a sua mancha também, eu acho. Eu conseguia, acho que, suitar com os dois pontos de vista. Tá, igual eu ver, breta é azul e branco dourado. Tem o Laurel e Yanni, lembra disso? Não. O que é isso? Porra, vou ter que... Esse aqui é áudio, esse é áudio. Olha lá, a gente pesquisa muita coisa na balela, mano. A gente direto tá... Deixa eu pesquisar essa porra. O que é sílaba? Ele falou que peixe era anfíbio. E o prêmio nacional, Nobel. O prêmio... O prêmio brasileiro de... O que que se escuta? Laurel ou Yanni? Vem comigo. O que que se escuta? Laurel. Yanni? Yemi, sei lá. Laurel. Laurel, claramente é Laurel. Yemi. Não, cara! Yemi. Laurel. Yemi. Laurel. Não é Laurel? Mano, claramente é Laurel. Não, 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 você tá trocando, você tá inventando. Não, você que tá trocando. Bota de novo. Eu já ouvi os dois. Qual que é as suas palavras? Laurel e Yanni. Laurel, mano. Yanni. É Yanni. Laurel, é Laurel. É Laurel e Yanni. O que que você tá escutando? Calma. Vai de novo. Vai. Amor, é, ó, Annie. Annie, Yanni. É Laurel, velho! Mano, não tem nem Row, galango. Tem sim, ele fala claramente Laurel. Agora eu tô escutando Laurel. Eu tô escutando Laurel. Mano, que absurdo! Tem sim, cara. Ele fala claramente Laurel. Ele fala claramente Laurel. Ele fala desse jeito. Se não me engano, dependendo do que você lê, quando ele fala, você escuta outra coisa. Deixa eu ver se é verdade. Mano. Calma. Não é Laurel. Mano, eu só ouço. Eu tô tentando escutar a outra e eu não consigo. Tá. Mano, não dá pra ouvir Laurel. Mano, não dá pra ouvir o outro. Não dá pra ouvir Laurel. Tem sim, ele fala claramente Laurel. Laurel, velho. Não, você tá zoando, né? Não, vocês que estão zoando, cara. Não tá, não tá. Mano, ele claramente. Mano, tem um tio, caramba. Ele fala exatamente desse jeito, assim, ó. Laurel. Não, não. Laurel. Ele fala exatamente assim. Parece caramba o Justin Bieber. Yummy. Não, cara. Nada a ver, mano. Ó, daqui é tipo um dia. Ouve esse áudio de novo que você vai ouvir, Yanni. Eu juro por Deus. Mano, qual é o certo? Eu tô tendo... Os dois, eu não sei. Tem um vídeo explicando que é tipo a frequência dependendo do... Eu não sei exatamente. Eu não lembro agora. Eu tô tentando ouvir o outro. Mas é os dois. É tipo assim, é os dois. Não sei qual que é o certo, mas é os dois. Mano, não tem Laurel, calango, na frase. Tem sim. Esse é o vestido azul e dourado da... Nossa, mas esse é mais cabuloso. Esse é mais cabuloso. Exato. Esse é mais cabuloso. Eu não consigo enxergar... Ouvi Laurel, velho. Eu consigo pra caralho, claramente. Pior que eu realmente só consigo ouvir Laurel. E eu sei que eu já ouvi Yanni antes. Então essa é a brisa. É muito louco isso.